Olha, rapaziada, antes de explicar pra vocês com argumentos e embasamento e tudo mais, eu quero deixar claro o seguinte, o fato é só esse, o Atlético tem que golear o Londrina. Isso aqui não é uma espécie de, ah, clickbait, não é isso. Não tô tentando atrair visualizações com frases fortes, mas eu tô tentando mostrar pra vocês como o Atlético, se ele quer ter uma temporada vitoriosa, qualquer tipo de adversidade, ele precisa saber lidar da melhor maneira possível. E assim, eu já acho que foi um mérito incrível do Londrina, ter feito a partida que fez e botado a gente contra as cordas. O Atlético, no estádio do café, foi um time muito pior que o Londrina. Só que beleza, teve mudança de treinador, teve chegada de outro treinador, e agora o Atlético precisa virar esse jogo, que passa a ser um jogo muito importante, passa a ser um jogo decisivo. Ah, Thiago, mas o Atlético é muito melhor que o Londrina, vai passar naturalmente. Aí a gente começa com o Zizis, que é uma partida de futebol, ela querendo ou não proporciona, né? E se o Londrina abrir o placar? Vai ficar dois de desvantagem? E se terminar o primeiro tempo 0x0? 45 minutos pra fazer dois gols? E se o Atlético continuar com o nível de atuação que vem apresentando? Será que a gente consegue marcar dois gols contra o Londrina? Então começa a criar uma série de cenários na nossa cabeça, uma série de episódios na nossa cabeça, que só deixa ainda mais claro que o Atlético, ele precisa ser um time dominante, que se impõe, que mostra que é o melhor time desde o início. Se ele fizer isso, cara, provavelmente ele vai se classificar. E assim, eu acho que depende muito mais da postura dos jogadores, do que qualquer tipo de escolha tática do técnico Kuka. O técnico Kuka naturalmente vai fazer o trabalho dele ali, que taticamente vai potencializar algumas peças, e a gente sabe disso, tá tudo bem. É o que a gente espera, pelo menos, porque a gente esperava a mesma coisa do Osório e não aconteceu. Mas é o que a gente espera com o técnico Kuka. Só que, nesse primeiro momento, a resposta tem que vir desse elenco. A resposta tem que vir desse elenco, porque não é possível que esse elenco não consiga se impor contra o Londrina. Não é possível que depois da partida horrorosa que a gente fez, os caras não estejam incomodados. Não é possível que depois da partida horrorosa que a gente fez, a resposta que eles vão dar vai ser outra partida ruim. Cair do Campeonato Paranaense, assim, no ano do centenário, da maneira que tá sendo, vai ser uma vergonha, assim, histórica. E, cara, esses caras precisam começar a mostrar um pouco de, assim, maturidade nos momentos decisivos dos jogos. Por quê? Ano passado, quando apertou no Campeonato Brasileiro, esses caras peidaram. Aí, na Copa do Brasil, peidaram. Aí, no Campeonato, na Copa Libertadores, peidaram. Eu quero voltar a ver o Atlético se impondo mentalmente contra adversários. Beleza, você tinha o Flamengo que era mais forte, mas o Bolívar era mais fraco, o Londrina era mais fraco. Então, ganhar do Londrina é um primeiro passo. Só que eu acho que a resposta que esses jogadores, eles estão devendo ao torcedor, existe um processo de dívida. Pelos objetivos que não foram alcançados, só ganhar não basta. Pelos objetivos não alcançados, o Atlético, ele precisa enfrentar o Londrina, e precisa golear o Londrina. Porque eu acho que a goleada começa a responder uma série de perguntas que a gente está em dúvida desde o início da temporada. Que é, qual é o potencial desse Atlético? Onde esse Atlético pode chegar? Como esse Atlético vai se comportar? Esse Atlético vai ser um time mais positivo, mais de transição? A gente ainda tem muitas dúvidas, a gente ainda tem muitas lacunas em relação às respostas que esse Atlético ainda não deu. E acho que uma goleada para o trabalho do Kuka é uma injeção de moral muito importante para essa reta final de Campeonato Paranaense. A gente passando Londrina, vão faltar quatro jogos, dois na semifinal, dois na final. E aí realmente é uma contagem regressiva para o primeiro título da temporada. Acho que a partir do momento que o Atlético chega numa semifinal, não tem como também não olhar e pensar em título. O Atlético não pode ser assustado por taça, o Atlético não pode ser assustado por título. O Atlético tem que gostar de ganhar, o Atlético tem que gostar de ser campeão. E é um sentimento que tudo passa por esse jogo, né? A classificação passa por esse jogo, mas também essa questão de confiança, essa questão dos jogadores, da torcida, do cenário, acreditar mais no trabalho do treinador. Dos próprios jogadores entenderem que a chavinha virou. A gente está esperando essa chavinha virar em muito, em muito, em muito, em muito tempo. E essa chavinha não vira, não vira, não vira. Quantos jogos do Osório a gente veio aqui e a gente não fez esse mesmo discurso? Pô, tá na hora da chave virar, tá na hora da chave virar, não é possível que em nenhum momento esse Atlético vá começar a jogar futebol, não é possível que em nenhum momento esse Atlético vá começar a mostrar o desempenho que a gente espera que ele tenha contra times muito mais fracos que ele. Só que até agora a chavinha não virou. E o fato da chavinha não ter virado até agora, assim, deixa um sentimento até de frustração, porque esse time, ele tem tantas perguntas pra responder, porque ele é muito bom. e a torcida naturalmente se empolga, a torcida naturalmente comprou o barulho ali da equipe e quer ver esse time acontecendo. Só que até agora, a realidade é que não aconteceu. Só que até agora a impressão que fica é que esse time, ele tá muito mais no papel do que qualquer coisa. Sabe? O que é péssimo, o que é, pô, extremamente triste. A gente quer ver esse Atlético de maneira, pô, jogando bola, indo pra cima, sendo protagonista. A gente quer que o Cuca, ele faça todo o discurso do Osório. Quer ter esse jogo de posse, esse jogo de protagonismo, empurrar o adversário pra trás, ocupar o campo do adversário com 10 jogadores. Porra. É isso que a gente imagina, é isso que a gente quer. Só que, isso, repito, depende principalmente dos jogadores. Pelo menos nesse primeiro momento, depende principalmente dos jogadores. Assim, se a gente entrar no meio-campo com o Fernandinho e o Isapeli, pô, o meio-campo com o Fernandinho e o Isapeli não vai ser suficiente pra criar chance contra o Londrina, velho. O meio-campo com o Fernandinho e o Isapeli não vai ser suficiente pra gente criar chance contra o Londrina, meu velho. Lógico que vai. Pô, um ataque com o Mastriani, com o Canóbio, pô, quem jogar ali, Pablo, o Coen, enfim, não é possível que esses caras eles não consigam machucar o Londrina. Que nossas armas não consigam diminuir a chance ali do Londrina passar sobre a gente. Então, assim, é um vídeo mostrando muito mais uma chateação com essa versão até agora do Atlético que parece um time muito mole, parece um time sem reação. Ah, mas é só início da temporada, o time vai crescer. Até quando esse time vai acontecer? No 26 da manhã a gente falou isso. Pô, parece que a gente vai começar a temporada agora. E, assim, eu sei que o Osório é responsável por muita coisa. Eu tenho total noção que o Osório é responsável por muita coisa. Por muitíssima coisa. O grande ponto é não era só o Osório também. Ou era, ou talvez era. A gente pode olhar e ver o time jogando bola pra cacete em campo e entender. O grande problema era o Osório agora. Ninguém segura o Atlético. E, assim, se isso for a realidade, acho que todo mundo vai passar a ficar mais tranquilo. Se essa for a realidade, todo mundo vai ficar mais calmo e vai perceber. Beleza? O Atlético, ele tinha um treinador ali que, assim, as ideias dele não estavam acontecendo e isso estava freando todo mundo. Mas, os jogadores, eles precisam ter força pra reagir também. A gente tá botando muito essa expectativa da reação na conta do Cuca. E, assim, o material humano do Atlético é bom o suficiente pra reagir, pra se impor, pra ganhar um paranaense, pra fazer bom brasileiro, pra fazer boa Copa do Brasil, boa Sul-Americana. O limite desse Atlético não é estadual. O limite desse Atlético não é superar o Londrina. Se a gente tá torcendo pro time que o grande feito vai ser superar o Londrina, é fuder. Então, assim, é pressionar desde o primeiro minuto, é ir pra cima desde o primeiro minuto, é saber que golear não é algo distante, tem que ser algo próximo, é saber que golear tem que ser, assim, algo que esse time faça até com certa tranquilidade, porque esse time agora ele vai começar a ser avaliado de maneira diferente. Antes era, pô, ah, mas tem o Osório. Agora é um técnico com aprovação gigantesca e que, assim, até os que não aprovam sabem a qualidade do treinador. Então, vai ter mais responsabilidade ainda pra esses times, pra esses jogadores, pra esse time fazer acontecer. Pra esse time trabalhar e fazer acontecer. Não tem segredo quanto a isso. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.